O Plano Safra 2023-2024 mudou a forma de o governo federal pensar nos avanços para o setor agropecuário. É que os incentivos passaram a oferecer juros mais baixos para quem recupera a pastagem e para quem adota práticas agrícolas com sustentabilidade ambiental e com expansão da agricultura de baixo carbono. O que os produtores estão cada vez mais conscientes é de que tem que preservar reserva legal, área de preservação permanente, aumentar a produção por ganho de produtividade, os grandes já conseguem ter meios financeiros para ter assistência técnica, os pequenos e médios precisam da ajuda do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário e estamos premiando aqueles que têm boas práticas com redução de juros. Ou seja, além de produzir mais, proteger o meio ambiente, você ainda tem um redutor de juros quando você usa bioinsumos, quando você faz a preservação das áreas de preservação permanente, você faz restauração de área degradada. Os investimentos do Plano Safra, encerrado em junho, totalizaram R$ 373 bilhões para o crédito rural, um aumento de 13% em relação à safra passada. Foram mais de R$ 205 bilhões para custeio, R$ 48 bilhões para comercialização e R$ 90 bilhões para investimento. E a expectativa para o próximo plano é de aumento dos recursos. O compromisso do presidente Lula é suceder os planos safras, um maior que o outro. Você vai ver que será um plano safra ainda maior, um novo recorde será batido para estimular essa atividade que é a força da economia brasileira. E com as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio deste ano, o novo plano safra, que vai valer até junho de 2025, ainda traz um incremento para os recursos do seguro rural. Dentro do novo plano safra, nós teremos mais recursos para a subvenção do prêmio ao seguro rural. Isso está há alguns anos estabilizado em torno de R$ 1 bilhão por ano, o que se mostra há pouco diante das mudanças climáticas. Queremos que isso vá a R$ 2 ou R$ 3 bilhões. A consciência existe que precisamos de mais recursos. Aí o estudo, a escolha da prioridade, da onde cortar para que nós tenhamos mais recursos para o seguro rural e mais recursos para o apoio à comercialização. Mas é fato que a decisão está tomada dentro do governo e nós vamos lançar essas duas medidas com suplementação bastante positiva durante o novo plano safra.